Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Isso mesmo, um astável com o 5500 capacitor, usando um indutor. E como comprar indutores está cada vez mais fácil. Esse é um circuito tão prático como o circuito com capacitor. E é isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? Veja o circuito do astável com indutor, que é um circuito fantástico esse. Não tem o clássico circuito RC, mas tem um circuito RL clássico. Aquele que a gente só vê na sala de aula e acha que não existe na prática. Pois aqui está uma aplicação clássica. Claro que isso você só encontra aqui, no canal do Professor Bairros. Vamos ver como funciona? Claro que a principal diferença é que tem um indutor em série com a resistência R1, formando o circuito temporizador, um circuito RL. Esse circuito é baseado na corrente de carga e descarga do indutor no circuito RL, que tem o mesmo formato da tensão de carga e descarga no capacitor num circuito RC. No circuito RC, todo mundo está acostumado a ver o gráfico da tensão carregando e descarregando o capacitor. É uma função exponencial. No circuito RL, não é tão comum de ver, mas no circuito teórico, todo mundo estudou. Nesse caso, o indutor se carrega com corrente, que tem a mesma forma exponencial da tensão no capacitor. Para ver essa corrente, é melhor medir a tensão na resistência R. Nessa resistência, você consegue medir uma tensão similar ao do capacitor, pois é isso que esse circuito faz. Usa a tensão na resistência em série com o indutor para ligar e desligar a saída do 555. No 555, o nível de tensão no pino 6 e pino 2, trigger e threshold, liga e desliga a saída. Se a tensão é menor ou igual ao nível do trigger, 1 terço de VCC, então a saída liga. Se o nível de tensão sobre o pino de threshold for igual ou acima de 2 terços de VCC, a saída desliga. Então, variando a tensão nos pinos 2 e 6, é possível variar a tensão de saída criando uma onda quadrada. Quando a saída do 555 está no nível alto, o 555 liga um transistor interno que conecta o pino 7 de descarga com o terra. Esse pino é usado no circuito RC para descarregar o capacitor. O segredo para analisar esse circuito é pensar no indutor como o inverso do capacitor. Ele carrega com corrente e o indutor descarregado se comporta como um circuito aberto. O capacitor como um curto circuito. No tempo T0, o indutor está descarregado e se comporta como um circuito quase aberto. Então, a corrente no indutor é muito baixa. Com o circuito oscilando, será igual a 1 terço da corrente máxima. Assim, não haverá queda de tensão na resistência R1. Então, a tensão nos pinos 6 e 2 será máxima. Com o circuito oscilando, será igual a 2 terços de VCC. A corrente máxima será igual a VCC sobre R1. Em T0, a corrente é mínima. A tensão nos pinos 2 e 6 é máxima. A saída do 555 liga. Com isso, o transistor de descarga, ligado no pino 7, aterra esse ponto e o indutor começa a carregar. Na carga do indutor, a corrente começa a subir de forma exponencial. Então, a tensão sobre R1 começa a subir também. E a tensão nos pinos 2 e 6 começa a cair. Quando a tensão nos pinos 2 e 6 alcança o valor de trigger, 1 terço de VCC, a saída do 555 troca, vai para zero. E o transistor de descarga desliga. Então, entra em ação o circuito de descarga do indutor. A corrente do indutor continua circulando via D1 e resistência R1, descarregando o indutor. O diodo D1 tem que ser do tipo rápido. Conforme a corrente no indutor vai caindo, a tensão no pino 2 e 6 vai subindo. Quando essa tensão alcança a tensão de threshold, o ciclo recomeça. Assim funciona o vastável com o indutor no lugar do capacitor. Circuitinho fantástico esse! A equação exata é complexa, mas podemos fazer uma boa aproximação pensando na equação básica do indutor. Você lembra? A equação diz que a tensão induzida no indutor é igual à indutância do indutor multiplicada pela derivada di dt. Se linearizar a carga do indutor, essa equação pode ser simplificada para a variação da tensão no indutor, que é igual à indutância multiplicada pela variação da corrente sobre a variação do tempo. A questão é qual é o tempo de carga e descarga. Nesse circuito, a carga e descarga podem ser consideradas iguais. O indutor se carrega e se descarrega via R1. Então, o período vai ser igual a duas vezes a variação do tempo da equação. Como eu sei a variação da tensão, olha a forma da onda. A tensão vai variar 1 terço de Vcc. E eu também sei a variação da corrente, que é 1 terço da corrente máxima. E a corrente máxima é igual a Vcc sobre R1. Agora fica fácil calcular tudo. É só isolar a variação do tempo e pronto! Temos o tempo de meio ciclo. O período total, T, é igual a duas vezes o tempo de meio ciclo. E a frequência da onda quadrada pode ser avaliada usando a relação período-frequência, que todo técnico deve saber. Pronto! Agora é possível avaliar a frequência do nosso estável com o indutor. Agora vou substituir os valores para o circuito desse exemplo. A corrente máxima é igual a 0,0128 A. 1 terço da corrente máxima é igual a 0,0043 A. 1 terço da tensão máxima é igual a 1,67 V. A indutância usada é de 2,2 mR. Colocando tudo isso na equação da variação do tempo, resulta 5,64 microsegundos. O período é igual ao dobro desse valor, 11,3 microsegundos. E a frequência é o inverso desse valor, em torno de 88 kHz. Essa não é a melhor equação, mas dá uma boa ideia. Veja que a frequência gerada será bem alta. Para diminuir a frequência, tem duas formas. Aumentar o valor do indutor, a melhor forma. Ou diminuir o valor de R1. Na prática, existe um valor mínimo para a resistência R1, já que ela vai determinar a corrente no transistor interno do 555. O transistor de descarga. O valor de R1 deve ser escolhido em função da corrente nesse transistor, que deve ficar em 20 mA. Eu montei o circuito. Usei um indutor de 2,2 mR, porque era o maior que eu tinha. Alimentei com 5 volts, mas esse circuito poderia funcionar perfeitamente até 12 volts. A frequência média na prática ficou em 120 kHz. Um detalhe importante é a presença dos capacitores C2 e C3. Esse circuito com indutor tende a gerar muitos ruídos. Sem esses capacitores, a forma de onda fica toda distorcida. Veja na figura foto do circuito funcionando. Agora quero ver você montando o seu. Você viu nesse tutorial como fazer um astrável com o 555, usando o indutor no circuito temporizador RL. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! E aí E aí